E dá agora a Leonardo Gonçalves ao vivo no Balanço Geral. O motorista foi preso por desviar uma carga de leite em pó. É mais um, né, Léo, que a gente mostra aqui, né? Justamente, Luares, mais um crime cometido. E tudo teria começado, então, a partir do momento em que o caminhão, essa carga com leite em pó, saiu do estado de São Paulo. Carga avaliada em 750 mil reais. A polícia, então, descobriu que a carga iria passar pelo estado de Goiás, Minas Gerais. E o destino seria o quê? O interior do Piauí. Mas tem muito caroço nesse angu. Por que, Luares? Na divisa de Goiás com a Bahia, o motorista relatou que foi rendido por criminosos. O caminhão foi roubado. Mas a carga foi para o Piauí. Já o motorista, ele procurou a polícia lá do Pará para registrar o boletim de ocorrência para contar o que tinha acontecido esse assalto sobre esse momento em que ele foi parado, rendido, então, por criminosos, no momento, então, em que foi tomado o caminhão de assalto e a carga desviada. A polícia civil de Goiás, através da DECA, da delegada Alessandra Dias, que encabeçou essa investigação, juntamente com a polícia civil do Piauí e também do estado de São Paulo, conseguiu juntar o quebra-cabeças, então, e descobrir esses caroços que estavam no angu. Vamos entender aí mais na explicação da delegada. Uma carga de leite em pó avaliada em 750 mil reais saiu de São Paulo com destino ao Piauí e foi desviada. A carreta foi encontrada em corrente no Piauí e o motorista apareceu no estado do Pará registrando um boletim de ocorrência onde ele dizia que teria sido roubado na divisa de Goiás com a Bahia. Contudo, as investigações mostraram que a dona da transportadora, o motorista e mais duas pessoas saíram com esse motorista aqui de Goiânia até o Piauí, dando apoio a esse motorista para que a carga fosse desviada. Hoje, então, foi cumprido um mandado de prisão contra a dona dessa transportadora, contra o motorista também foi cumprido um mandado de prisão preventiva e os outros dois suspeitos que saíram com o carro alocado aqui de Goiânia acompanhando a carga até a cidade do Piauí ainda estão foragidos. Mas, brevemente, a Polícia Civil com certeza irá prendê-los. Pois é, a gente percebe, então, que foi um coluio entre todos eles. Então, eles pensaram em fazer, praticar esse crime, fazer o desvio e subtrair essa carga de leite em pó. Então, uma prisão foi realizada em Goiânia, uma prisão preventiva da dona da transportadora. Um motorista foi preso em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. E os outros dois, as outras duas pessoas que estavam no automóvel, os supostos assaltantes que estavam escoltando essa carreta com a carga de leite em pó, e essas duas pessoas, esses dois criminosos, ainda continuam foragidos. A polícia já sabe quem é, já tem identificação deles e está na cola para pegar esses criminosos. Zolores. É aí, só aconteceu porque o motorista, junto com a dona da transportadora, decidiram simular que foram assaltados aí, mas a polícia é mais esperta do que eles. Obrigado, Léo. Obrigado pela informação. Obrigado pela informação.